TV Artilheiro Boa noite a todos, pronunciamento oficial do executivo de futebol do Ceará, Juliano Camarro Boa noite a todos, não vai ter a coletiva do professor Barroca A gente decidiu encerrar o nosso vínculo, mas deixar claro que com o maior respeito possível pelo profissional, infelizmente os resultados em casa não eram o que a gente esperava Tínhamos uma campanha boa fora, mas em casa não está tendo Então decidimos pelo encerramento Mas depois a gente vai sentar agora com calma Para decidir quais os nomes e depois com tranquilidade passar para vocês Então só para comunicar E a gente não vai nem entrar em respostas ou alguma coletiva Para a gente depois falar com mais tranquilidade Então só queria dar esse comunicado E dizer que a gente vai nos reunir agora E aí decidir com calma o nome do novo treinador Obrigado a todos, boa noite Obrigado Juliano, boa noite a todos TV Artilheiro